Chega um momento em que é preciso crescer, evoluir, modernizar-se, atingir um padrão de qualidade que vai além de todas as fronteiras, renovando seu estilo de vida com o charme e a sofisticação das grandes cidades do mundo, onde o lazer e o trabalho ficam mais próximos um do outro, mais bem equipados, muito mais práticos e agradáveis. Juazeiro do Norte nunca viu nada tão moderno e imponente. Um marco arquitetônico, tudo junto em um só empreendimento. Um projeto inovador que une salas comerciais de alto padrão à conveniência de um residencial com serviços. Sua vida e seus negócios podem ter o mesmo endereço. Central Park Residencial. Apartamento de 3 quartos com varanda e coberturas exclusivas com 4 quartos. Um total de 66 unidades. Área de lazer completa com piscina, churrasqueira, fitness, salão de festas e gourmet. Home theater, brinquedo teca, cyberpoint, playground, quadra esportiva, deck e muito mais. Comercial Parque. Central Park Comercial. 234 salas. Com uma vaga na garagem e 8 lojas. Lançamento Central Park. Aqui ao meu lado, Júlio Barreira. Ele que é o arquiteto responsável por esses dois grandes projetos. Júlio, é um prazer tê-lo no programa Multimídia. E parabéns, amigo. Como foi conceber esse projeto, Júlio? Tudo bem? Rapaz, foi uma honra, foi uma satisfação. Eu só tenho que agradecer a confiança que a CRST depositou na gente e que o Manel Saviano, deputado Manel Saviano, também depositou na gente. E a gente viu aí esse complexo. É uma facilidade para quem mora, para quem trabalha. Com certeza, foi... Olha, eu fui só um instrumento, vamos dizer assim, da iniciativa deles. Eu só fui colaborar, vamos dizer assim, com a minha expertise, que não é muita, mas de certa forma ajudou no sucesso que eu acredito que o empreendimento vai ser. E contribuir para essa cidade que chega ao centenário é muito bom, né? Para mim, por exemplo, foi uma satisfação extraordinária ter contribuído, pelo menos com o empreendimento. Uma grande obra, Júlio. Parabéns, amigo. Para a região. E eu fico muito orgulhoso de ter participado e fazer parte dessa equipe. E a gente agradece também a sua presença aqui no Multimídia, na televisão. Foi uma satisfação. Valeu, fique ligadinho. Grande lançamento, Central Park, para você. Não saia daí, não. Grande lançamento, Central Park. Aqui ao meu lado, Felipe Coelho, da CRC. Felipe, coração batendo mais agitado hoje. Mais uma grande obra, mudando realmente o cenário da cidade. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Marcelo. E realmente, tá certo? Iniciar uma obra dessa é mais um desafio. E o que somos nós se não enfrentarmos os desafios que vão aparecendo? É uma contribuição primorosa para a cidade. É brilhante a iniciativa de Manoel Salviano. E, sobremaneira, nos honra o convite para executar essa obra. Tenho certeza que todo o empenho e toda a expertise da empresa vai ser usado para que a gente tenha um produto de melhor qualidade. Felipe, trabalhar é ao lado de Patrícia, ao lado de Luciano Cavalcante e Manoel Salviano também. É uma honra, não é? E é uma tranquilidade ao mesmo tempo, porque são pessoas maravilhosas. É, é um equipe de feras, né? Tá certo? É uma equipe de competências. Às vezes a gente tem que se superar para acompanhar uma turma boa como essa. Mas isso engrandece. Está no meio de pessoas grandes, nos deixa, apesar de pequenos, grandes também. Maravilha. E é por isso que a gente sempre está junto e nos lançamentos, lembra, já de dois ou três lançamentos que nós fizemos, já entregamos esses imóveis e já estou imaginando que logo, logo estaremos inaugurando, entregando o Central Park a todo, por que não dizer, ao interior do estado, ao interior do Nordeste. É verdade, isso é verdade, mas, desculpe, a gente também não fica no Central Park, não. Terão outras coisas e tem mais novidades para vir por aí. Valeu, Felipe, parabéns e obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Fique ligadinho, programa multimídia Central Park, grande lançamento e você acompanha tudo aqui na telinha da TV Verde Vale. Boa noite a todos. Não tem como iniciar sem dizer a grande honra que é hoje, uma ocasião na qual nós nos sentimos, de alguma forma, coroados, por estar fazendo as três principais obras da cidade de Juazeiro. Um empreendimento, 1.280 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, a ampliação da Faculdade Leão Sampaio e agora, uma pérola como Central Park. O Patrícia já falou anteriormente e eu queria salientar o quanto foi doloroso o que a gente passou há quase dois anos. E uma das maiores preocupações que ela naturalmente vinha na nossa mente era, de alguma forma, quando se perde o pilar central de uma edificação, ela tende a ruir. Nesse momento, eu vi, me salveando, a continuação da credibilidade que tinha mesmo com o meu pai vivo. Ele acreditou que a gente ia dar continuidade ao projeto e, dessa forma, acho que a parceria se fortaleceu sob uma maneira muito forte. Durante esses quase dois anos de luta com o projeto, perto do bando do Dr. Júlio Barreira, que está aqui, calculistas, instaladores, Eu fui vendo que o Manuel Salviano, ele se aproximava do meu pai no que dizia a respeito a empreendedorismo e o dinamismo das ações que norteiam a vida dele, fazendo com que eu passasse a admirar mais ainda essa pessoa. Agora, não se trata de um empreendimento que se faz com a mão só. O ato de construir não é só a construtora, é toda uma equipe que faz essa empresa, é toda uma equipe que fez questão de salientar a participação do Dr. Júlio Barreira, sem um arquiteto quilate desse, nós não conseguimos chegar a um produto tão bom. Enfim, agora que a batalha vai começar de fato, agora que a gente vai entrar, continuar melhor, porque a obra nós já começamos, e ficamos felizes por estar contribuindo dessa forma para a nossa região. Obrigado e boa noite. Grande lançamento Central Park, aqui ao meu lado, o prefeito de Russas, Sr. Raimundo, ele que também já adquiriu alguns imóveis no Central Park. Sr. Raimundo, é um prazer tê-lo no programa multimídia, ele que está à frente também do anjo da guarda, ao lado dos filhos que estão ali atrás, nossos amigos e companheiros. Sr. Raimundo, é um prazer tê-lo no programa multimídia. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer para mim também estar ao seu lado aqui, uma grande pessoa, empreendedora, né? E é feliz da gente saber que a gente tem aqui no Cariri uma pessoa como o deputado Salviano, né? Esse grande empreendedor. E a gente está feliz da gente saber que o Cariri, de 10 anos para cá, esse grande desenvolvimento. E você sabe que o crescimento veio através da faculdade. Então, hoje, a gente está feliz como cearense, né? E principalmente aqui na terra do Padre Cis. E por que investir no Central Park? Olha, a gente sabe que é um grande empreendedor, aliás, um grande empreendimento, né? E a gente que vive num ramo de comércio, né? A gente sabe que vai ser um grande empreendimento e a gente tem que acompanhar. Parabéns, prefeito, por essa iniciativa. E parabéns pela administração lá em Russas, que a gente escuta muitas notícias aqui de Russas, todas notícias boas. E muito bom esse seu empreendedorismo, gerando empregos aqui na cidade, oportunidades, saúde para a população. Muito obrigado. Eu quero aproveitar também que Russas também está de parabéns, recebendo o campo avançado, né? E a gente fez a nossa administração na parte da educação. Então, na parte da educação, a gente está feliz desse... Realmente, nessa minha administração, nós fizemos uma grande diferença. E aproveitando, deixando um abraço aqui a todos, nossos joazerenses. Muito obrigado por estar no Multimídia. Obrigado, prefeito. Obrigado, mais uma vez. Fique ligadinho. Lançamento Central Park. Você acompanha tudo aqui no Multimídia. Não saia daí, não.